Eu junto ao mar. Vamos ao Outer Front. Vamos ao Outer Front. Diz que este não dá dinheiro? Não. Ainda tenho aqui, mas amanhã... Mas só tens um cartão. O quê? Crédito, porém, sacou a alcança. Pronto. Ainda dava torto. Pode. Não. Se foi uma vez o amigo meu, o gajo estava a sair, né? Se demaste atrás, demaste a sair. E eu assim, podes, podes, qualquer noite não vejo nem as luzes a virem. Veste, pá, dá um bocadinho, vum, autocarro. E esse gajo, foda-se. É assim. É assim. Não sei. Até vou subir na puta pra ver aí, né? Está bem. É. Uma cigadinha sem cabeça, eu quero. Quero de vez estar aí, andando lá para o outro. Ah, eu fiquei no funeral que quer ser. Ficou sem bateria. Mas agora é que ele já estava a carregar as manhã. Pá, não percebo. É o cabo. 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 São o cabo de novo a mão. Não é? Não, é? An pork register. Mas daí do cobre! Ou o ciclo é? While's bloody dominant. Como é que eu já tenho que poder jogar o cabo? Appa, que seja que não são pokémons a mais, cara. Flávio, que não são İ Talitzigos. Sobre-lhe aventuras. Eu souclazments e tal. Queawans, vamos apanhá-los todos. No, ó Aparasteci e toda puta! Queawans, bom ser! Então vamos aos juntos, pequenos. A gente tem o SIGMA T1 Pode ser um peixe de outubro Sim, hoje é possível Vamos aqui ao Peixe de Maravilha em Porto de Condoriado Ah, vai para fora O Peixe de Maravilha Um peixe de Maravilha A começar a gostar de que é É o Parfato E aqui no cantinho É mais mal É pá, hoje não Não falei Eu se calhar ainda queria almoçar com o Nostro É o Parfato de Condoriado Vigilei Queres ligar do meu? Não, por favor Vigilei 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 Olha, nós viemos aqui a Horta de Front Era para perguntarmos quem fica aqui que tem com o Nostro Fala, pescante É, porque está bom, está bom Vigilei 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 Àos Vigilei 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.